Ouvir torcedores alvo e negros, tudo bem? Sim meus amigos, Ovozão conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol em Ousadia. Foi na raça, na vontade, foi com o sangue. Foi como o Ceará tem de ser. Diretamente da ressacada, Ovozão enfrentou o time do Havaí, vulgo Bananas de Pijamas que foi escalado, porém ninguém liga. E Ovozão foi escalado com, Diogo Silva, João Lucas mais lento que 3G Batim, Negão do Zap, Valdossauro, Samuel Xavier, Ricard de Miesta, Fabinho Infante do Nordeste, Thiago Galhardo além da Viva, Leandro Barriguinha de Chope, Berg Show e Fernando Sovral. Comandado por Enderson Moreira, o professor que joga com o time. O Havaí passou o primeiro tempo inteiro colocando pressão e assustando. O cara que eu não sei o nome passou pelo João Lucas, mas não conseguiu passar pelo ministro da defesa, Diogo Silva. Leandro H2 o puxa pro meio e bate pra fora. Cruzamento na nossa área, o cara cabeceia e Diogo Blacks defende e a bola sobra pro maluco, lá que cabeceia na trave. Falta pros cara e a bola vai pra fora. O cara que eu não sei o nome fez o gol e saiu correndo pra comemorar, mas tava impedido. Caca trouxa. Os caras chegaram de novo e mandaram pra fora. Eu estava surtando em ver o será sofrer pressão, mas aos 43 minutos a zaga vacilou e os caras fizeram o gol. 1 a 0 pra elas. E assim acabou o primeiro tempo. E no segundo tempo, o vozão foi atrás do resultado e quase consegue empatar quando o goleiro do açaí soltou a bola. O jogo tava morno, sem muitas chances claras e o Ceará não tava conseguindo ser efetivo. Mas aos 27 minutos tudo mudou. João Lucas manda a bola pra área e quando a zaga tenta tirar, a bola sobra no pé do predestinado. Que homem! Não vou nem falar mais nada, só vou aplaudir esse mito. Ele não merece palmas, ele merece o tocantiz inteiro. Tiago Galhardo, o dono da minha aposentadoria. Alô Tite, Galhardo é holandês. Brinks, deixa ele aqui mesmo. O moleque tem recurso mesmo. Será 1 a 1 banana de pijamas. E quando o empate já parecia satisfazer, Galhardo queria mais. Fez a festa com a zaga do Havaí e mandou uma sapatada sem dó e nem piedade pro gol, fazendo a festa da torcida ao e-negra. Uau! Inacreditável! Galhardo, minha ex-mã é sua, só vir buscar. Já agradeceram ao Vasco hoje. Já encomendaram a estátua dessa fera? Obrigado Deus por ter esse homem no meu time. Joga fácil esse tal de Galhardo. Adorei essa nova tântica do Vozão de jogar mal no primeiro tempo e sair atrás no placar só pra iludir o time adversário. E assim acabou o jogo, virada heróica do Vozão e mais 3 pontos, mais um teste pra cá.